O Instituto Educacional Santa Cecília é uma instituição reconhecidamente ligada aos temas da ecologia em Águas Belas. Em seus mais de 30 anos de atuação na educação, é responsável por diversos trabalhos que sempre abordam o tema. E nesta última semana, mais uma vez foi destaque com o Seminário de Ciências 2021, com o tema Diversidade da Terra, Seres Vivos e Ambiente, organizado pela professora Sônia Leite, junto ao oitavo ano, B, mas que envolveu toda a escola. Nosso seminário é composto por quatro equipes. A primeira apresenta o sub-tema de Vida na Árvore. Afinal, por que a árvore é tão importante para a vida dos seres vivos em geral? A segunda equipe retrata a extinção dos animais. Por que a extinção dos animais os prejudica, prejudica a natureza e prejudica a nós mesmos? A equipe 4 fala sobre os ciclos biogeoquímicos. Por que o ciclo biogeoquímico é importante para nós, seres vivos? A equipe 4 vem falando sobre o impacto e a fúria do aquecimento global na Amazônia. O que é esse impacto? Por que esse impacto está acontecendo? O tema do nosso seminário é Diversidade na Terra, Seres Vivos e Ambiente. Falar sobre a diversidade na Terra é entender a riqueza de espécies que tem em uma certa região. Mas diante do que estamos vivendo, está cada vez mais nítido as consequências das ações humanas. E é por isso que estamos trabalhando esse tema, para ressaltar as nossas riquezas biológicas e entender a nossa interferência nesse quesito. Somos responsáveis por sua destruição, através da poluição e desmatamento, surgem consequências como aquecimento global e extinção de espécies, que também serão trabalhadas hoje. Preservar o meio ambiente é um ato importante não só para a humanidade, mas para todos os seres que vivem na Terra. Afinal, nela se encontram todos os recursos naturais necessários para sua sobrevivência. Sem eles, todas as formas de vida na Terra poderiam acabar. O planeta Terra, até onde podemos ter conhecimento, é o único, né? Porque só neles existe vida. Mas isso não acontece por acaso, não é isso? Toda a estrutura do planeta está organizada para que haja vida e para que as divisões, de diversas formas, haja diversas formas de seres vivos. E que eles interagem até o fim, né? O IGS Web parabeniza o Instituto Educacional Santa Cecília e a professora Sonia Leite por mais essa iniciativa. Como sempre, é a escola na vanguarda dos temas de meio ambiente no município. Não esqueça de dar like, compartilhar este vídeo e acesse www.igsweb.com.br